Fala galera, tranquilidade? No vídeo anterior explicamos a melhoria na expectativa de vida, os hábitos que contribuíram, a causa do envelhecimento e dicas. E agora vamos falar de novas pesquisas e descobertas. Vamos começar pela história da Henrietta Lex, que em 1951 foi ao Hospital John Hopkins, pois tinha dores abdominais e um caroço no útero, que segundo o doutor George Guy, não era um tumor normal, era russa e sangrava facilmente quando tocava. O doutor George Guy, por 30 anos, tentava cultivar células cancerosas em laboratório, para tentar livrar o mundo do câncer. Infelizmente, Henrietta Lex morreu de câncer de colo do útero, em outubro de 1951, quando tinha apenas 31 anos. Mas por que a história dela entrou nesse vídeo? O doutor George Guy viu que suas células continuavam se multiplicando sem parar. Foram batizadas de células Rila. Foram as primeiras células humanas imortais cultivadas em laboratório e já vivem há mais tempo fora do que dentro do corpo de Henrietta. Elas não somente permitiram o desenvolvimento de uma vacina contra poliomielite e inúmeros tratamentos médicos, mas foram levadas nas primeiras missões espaciais e ajudaram os cientistas a prever o que aconteceria com o tecido humano em situações de gravidade zero. Atribui-se a isso ao fato dessas células terem uma versão modificada da enzima telomerase. Falando em pesquisas, lembram do verme C. elegans, que vive em média 14 dias? Alteraram o gene dele, e ele ficou com a aparência mais jovem e seu tempo de vida dobrou. Esse gene, DAF2, regula a insulina e faz ele absorver menos nutrientes. É como se ele estivesse sempre em jejum, ou restrição calórica. Ficou difícil? Não entendeu como isso pode ajudar? Quando as células sentem dificuldade de receber os nutrientes, é como se elas pensassem. Tempos difíceis, vamos tomar cuidado, garantir que na reprodução não haja dano no DNA. Vamos otimizar o consumo de nutrientes e os resíduos metabólicos. Depois, fizeram a mesma mutação na mosca de fruta. O tempo de vida também quase dobrou. Os ratos, um aumento de 50%. Todos não só viveram mais, mas ficaram mais resistentes a várias doenças. Uma outra pesquisa promissora aponta para as células senescentes. Mas o que são essas células? Essas são células que param de se dividir quando os telômeros ficam muito curtos e não vão mais proteger os danos que possam vir da divisão, mas continuam vivas, mandando sinais, como se fossem zumbis. E não são substituídas por novas, como acontece na juventude. Eliminando essas células, nos ratos, aumentou sua saúde e tempo de vida. Outra aposta está no medicamento para diabetes, que potencialmente afeta o envelhecimento humano, a metformina, composto da planta galego oficinalis. Parece ter aumentado a vida um pouco mais dos diabéticos, que tomaram remédio, e 30% menos doença cardíaca e câncer. Segundo uma pesquisa britânica. Mas como isso seria possível? Lembra do verme e o gene DF2? Nós temos uma versão humana, o IGF-1, que regula a insulina, que transporta os nutrientes para dentro das células. E esse remédio altera seu funcionamento e outros mecanismos que ainda não são esclarecidos. Pode ser que nada disso dê certo. Ou que novas descobertas é que mudem a forma como vivemos. E que as doenças nos tragam respostas para melhorar a qualidade de vida. Mas o que descobriram agora já muda paradigmas e cria esperanças. Se viveremos mais que 120 anos ou não, no final das contas, não é a maior preocupação. A maioria das pessoas querem é viver bem, sem doenças, pelo maior tempo possível. Essas são as pesquisas mais promissoras do momento. Mais detalhes deixaremos na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo e até mais!